Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Maria de Lourdes Mendonça. Obrigada pela presença, Lourdes. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Vamos conversar sobre a atuação da pesquisa agropecuária no Maranhão. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O Maranhão é conhecido por possuir uma das maiores diversidades de ecossistemas do país. São praias, floresta amazônica, mangue, cerrado, rios e cachoeiras. Mas também é um dos estados com um dos menores índices de desenvolvimento humano, superior apenas ao de Alagoas. Vamos saber agora como a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento social e econômico da região. Lourdes, então hoje, qual é a situação atual do Maranhão no que diz respeito à renda, à segurança alimentar e outros indicadores também? O Maranhão é um estado peculiar, porque apesar de ter uma grande diversidade de ambientes, tem três biomas, biomas Amazonas, Cerrados e Caatinga, o semiárido que nós chamamos. Uma diversidade de solos, de clima, de condições sociais, condições econômicas. Mas há um grande descompasso entre o PIB e o IDH. O PIB é o quarto do Nordeste, é o décimo sexto, décimo sétimo do país. Mas o IDH são índices muito baixos, o IDH do estado é baixo. E alguns municípios do estado possuem o IDH, o índice de desenvolvimento humano, dos mais baixos do país. Entre os 100 municípios mais baixos, com o IDH mais baixo, o Maranhão tem 33 municípios nessa situação. Então é uma condição de pobreza e a pobreza atinge também e muito a área rural. Então não se pode pensar em desenvolvimento para o estado sem levar em consideração a sua população rural, que é ser quase metade da população do Maranhão, está na zona rural, trabalha com o agro, com a agricultura de alguma forma. Então não se pode pensar em desenvolvimento sem pensar no setor rural. E a ciência é um vetor, a ciência, a tecnologia é um vetor reconhecido de desenvolvimento. E como é que a pesquisa, então, nesse caso, pode contribuir para o desenvolvimento da região? O grande exemplo acontece com o que a Embrapa foi capaz de realizar na agricultura do país. Na década de 70, nós importávamos a maior parte dos nossos alimentos. Havia uma crise de segurança alimentar. Então a criação da Embrapa do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, então a Embrapa e suas parcerias com as universidades, com as instituições estaduais de pesquisa, isso tudo criou-se um sistema no Brasil para trabalhar a agricultura. E isso transformou. Hoje nós temos uma agricultura pujante, nós somos o maior produtor de grãos, exportador de grãos, de frango, de carnes, de leite, de frutas. Nós aumentamos pelo menos cinco vezes a produção de grãos e outras tantas dessas outras commodities que falei. Mas hoje houve também um incremento da agricultura familiar. A agricultura familiar também é muito importante, além do agronegócio, porque ela ocupa 70% do prato que comemos. A cada dia, nosso almoço, nosso jantar, ali tem a contribuição forte da agricultura familiar. Então, o país é muito diverso e o Maranhão é tão diverso quanto. E existe o espaço para todos os tamanhos de produtores, do extrativismo ao agronegócio. Assim é o Maranhão. Nós temos toda essa variedade de situações. E a pesquisa, a Embrapa faz pesquisa para todo mundo, para todo agricultor. Não importa o tamanho, ela pode ser adaptada para as diferentes condições. E, Lutz, uma das transformações também que a gente pode citar, que a pesquisa agropecuária fez, foi a questão da transformação do solo, que tinha como cerrado um solo infértil, produtivo. Como é que é essa questão do solo no Maranhão? Então, esse é o exemplo mais conhecido, é a transformação do cerrado. São solos profundos, antigos, bem drenados, mas muito pobres em termos de fertilidade. Foi o conhecimento. É o investimento que a Embrapa fez, a Embrapa, as universidades, tem conhecimento, que nos fez saber que, com a correção do solo, com a devida fertilidade, ele poderia se tornar e muito bem para a produção de grãos, porque ele tem excelentes condições físicas. Então, os grãos, a organização do solo, a profundidade, isso aí compensa o que ele não tem de fertilidade. A fertilidade pode ser adicionada. No Maranhão também existe uma grande diversidade de solos. Nós podemos encontrar as 13 classes de solos do Brasil, todas presentes no Maranhão. Existem solos muito bons, existem outros solos com problemas e outros solos que são peculiares, por exemplo, para a produção de arroz, que nós temos um sistema muito interessante que só existe no Maranhão, porque lá chove muito, então durante 3, 4 meses chove sem parar e aí cria uma lâmina d'água num certo tipo de solo que tem uma camada argilosa e é perfeito para a produção de arroz. Então, é uma situação peculiar do Maranhão, mas só para exemplificar que tem diferentes situações de solos, de ambientes, de climas e de situações socioeconômicas. Então, é um, estou falando já um país, né? É um estado de muitas oportunidades, de grande desafio, mas de muitas oportunidades para o desenvolvimento da agropecuária. E essa diversidade toda, né? De ter, possuir vários biomas num ambiente só, de uma certa forma, torna mais complexo a realização de pesquisa e de adoção de tecnologia nessa área? Eu acho que é complexo, mas é desafiador, né? Porque você tem que trabalhar do extrativista, do babassu, ao grande produtor de commodities agrícolas, né? Que influenciam no nosso PIB. Então, tu tem tudo isso, nós temos tudo isso no Maranhão. E a adoção, na verdade, não é um problema. Eles têm, a ciência tem que estar mais presente no Maranhão. O que está faltando é realmente uma atuação maior, mais pessoas, mais trabalhos. Hoje, nossa equipe é muito pequena e nós temos que trabalhar com parcerias, os parceiros, as instituições estaduais, federais, as universidades, todas as secretarias de governo, né? Lá tem duas secretarias, é uma de agricultura e outra de agricultura familiar. Então, já é também, mostra a importância que as duas têm. Então, nós trabalhamos em parcerias, porque senão seria impossível a capilaridade para todo o estado. É um estado com 33 milhões de hectares, é um estado do tamanho da Itália, bastante diverso, e que realmente temos que trabalhar em parceria, mas precisamos de uma equipe maior atuando em sinergismo no estado. Os agricultores, na verdade, são bastante ávidos por tecnologia. Eles precisam de tecnologia para modificar aquele cultivo mais tradicional, né? De corta e queima do século XIX. Isso, assim, nós temos experiência nos dias de campo, que fazemos para demonstrar as tecnologias, de quão ávidos eles ficam por conhecer mais, por ter acesso a sementes melhoradas, por ter acesso ao sistema de produção, à ciência, né? Eles nos demandam bastante. Agora, a Embrapa, como unidade de pesquisa no Maranhão, ela tem 10 anos, né? Que é a Embrapa Cocás. E qual é, por que esse nome, né? Sugere o quê? Que a Embrapa só atua onde tem o território Cocás? Pois é, essa é uma excelente pergunta. Foi uma questão circunstancial, na época de sua criação, ficou com a Embrapa Cocás e planícies inundáveis. Mas, na verdade, a nossa atuação é no Maranhão inteiro, é nossa atuação nos três biomas. Então, além do Maranhão, toda vez que tem um projeto que fala de territórios, por exemplo, território amazônico, nós podemos participar, o cerrado, né? Então, assim, hoje em dia, esse nome não reflete mais a nossa atuação. Já há uma demanda para mudar esse nome e mudar o foco de atuação, que antes era mais focado nas palmácias, nas palmeiras, né? Que é também uma coisa muito peculiar do Maranhão, o Babassu e outras palmeiras. Mas, hoje, a nossa missão, a nossa atuação é bem mais ampla do que pode sugerir o nome. E quais são as tecnologias disponíveis hoje para a região? Olha, como eu falei para você, baseado nessa grande diversidade, nesse vazio tecnológico que o Maranhão ficou por bastante tempo, hoje as tecnologias, elas não são diferentes do que acontece em outras regiões, no centro-sul do país, no sul. Então, há demandas, e eu diria que a gente pode, com conhecimento e tecnologia, pode realmente produzir qualquer produto, qualquer planta, né? Quase todas, bastando adaptar também, né? Então, hoje, nós trabalhamos, nós iniciamos a unidade, ela foi iniciada com transferência de tecnologias. Porque é sempre assim que as unidades começam. Então, já existe a Embrapa tem um portfólio de tecnologias e as unidades novas, elas começam aplicando, levando aos produtores, adaptando essas tecnologias. Elas não têm que recriar a roda. Elas podem usar o portfólio de tecnologia. Então, nossa unidade trabalha muito assim, em cooperação com outras unidades da Embrapa, quaisquer que sejam os temas, e com outras instituições, né? Do Estado. Então, por exemplo, se nós precisamos ter conhecimento da fixação biológica de nitrogênio, nós vamos fazer cooperação com a outra unidade da Embrapa, a agrobiologia, para trabalhar os risóbios, a inoculação das sementes, etc. Se nós, a questão dos biofortificados, né? Que é bastante, é uma política pública no Maranhão. Nós trabalhamos com a Embrapa, tecnologia de alimentos, né? A agroindústria tropical, ou agroindústria, que fica, no caso, no Rio de Janeiro, que lidera o projeto. Então, cada vez que nós precisamos de uma tecnologia, nós buscamos nas outras unidades da Embrapa, enquanto isso, nós também estamos desenvolvendo pesquisas. Porque, por exemplo, nós já lançamos duas cultivares de arroz específicas para o Maranhão. Uma cultivares de arroz leva 10 anos de estudo até chegar ao ponto de ser lançada no mercado. Então, não é do dia para a noite, você não tem que recriar, você pode pegar uma cultivar que já estava, e adaptá-la para as condições. Mas o Maranhão já recebeu duas cultivares novas, adaptadas para as situações do Maranhão. E de soja são várias cultivares. Porque, como você bem lembrou no início do programa, na verdade, a Embrapa está atuando no Maranhão desde a década de 70. Com experimentos de soja, no sul do país, começou por ali. Embora a unidade, o Centro de Pesquisa Eco-Regional, só tenha começado em 2010. Tá certo, Lourdes. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Maria de Lourdes Mendonça, sobre a atuação da pesquisa agropecuária no Maranhão. Lourdes, então, no primeiro bloco, você mencionou a questão da biofortificação de alimentos, né? Que é um programa que envolve vários estados e também até fora do país. Como é que está esse programa no Maranhão? Então, o Maranhão, o programa, na verdade, é um programa internacional, né? O Harvest Plus, que é da Fundação Bill e Melinda Gates, Banco Mundial. No Brasil, ele se chama... Tem uma rede bioforte. Sim. E essa rede está em vários estados, né? A Embrapa, que coordena isso, é a agroindústria... De alimentos, né? De alimentos, né? No Rio de Janeiro. E o Maranhão, na verdade, abraçou essa causa. Hoje nós temos um dos... Acho que o melhor exemplo, né? No país. Recentemente, a BBC fez uma matéria sobre o assunto, porque no Maranhão, o biofortificado virou política pública. Então, quando eu... Ele começou desde 2006, mas... Faz tempo. 2006 não, desculpa, 16. Mas em 2018, nós assinamos um convênio de parceria com o Estado, o Estado do Maranhão, via a Secretaria de Agricultura Familiar, o Sistema SAF, né? E hoje é uma política pública, que foi assinada em 2018, na minha posse, mas que já está se estendendo a 53 municípios do Maranhão. E o objetivo é tornar mais ricos os alimentos da dieta normal, cotidiana, da população. Porque, assim, não adianta você pegar um alimento muito rico e trazer, se eles não têm o hábito de comer aquilo no dia a dia. Então, se trabalha com alimentos da dieta diária, tipo arroz, feijão, batata, mandioca, né? Macaxeira, no caso, que se chama macaxeira. E enriquecidos, né? A gente trabalha com ferro, zinco. No caso do feijão, é enriquecido com ferro. No caso da batata doce e da macaxeira, é com provitamina A, né? Então, são nutrientes que evitam doenças. Então, não basta... Todos nós queremos a segurança alimentar, a geração de renda, mas existe uma coisa chamada fome oculta, que é você comer alimentos que não têm nutrientes suficientes, sabe? Se você comer só, sei lá, pão branco o dia inteiro, não vai ter todos os nutrientes que você precisa. Então, a história da fome oculta é essa, a fome em nutrientes, né? Então, esse programa, ele tem... Muito importante, porque o Maranhão tem esses índices de desenvolvimento que nós falamos no início, que são baixos. É uma população muito vulnerável, né? Com uma certa... Não só a insegurança alimentar, mas principalmente as crianças e os idosos podem sofrer com a falta de nutrientes. Então, são alimentos, assim, eu diria, premium, né? Alimentos de qualidade e que hoje já estão entrando nos programas de merenda escolar, que eu acho que esse é um passo muito importante, né? Avançou tanto que esses alimentos já estão sendo comprados pelo PNAE, pelos programas de alimentação escolar. Então, já está chegando mais às crianças, que é o público-alvo, né? De desenvolvimento. Além, né, do programa de biofortificação, nós temos também o Reniva, né? Que também tem uma atuação muito forte no Estado, né? Do que se trata o Reniva? O Reniva é uma rede nacional, né? Maniva é a maneira de você multiplicar a mandioca. A mandioca é um produto importantíssimo no Maranhão, né? Não só para a farinha, que é a base, está na base da alimentação diária do maranhense, mas fazem os beijus, fazem uma aguardente, que é a tiquira, e agora tem uma cerveja sendo feita da mandioca, a magnífica, né? Não estou fazendo publicidade para ela, mas é mais uma fonte de uso, né? De um produto, mais uma agregação de valor a um produto da alimentação diária do maranhense. Então, a Reniva, esse aí é coordenado pela Embrapa Mandioca e Fruticultura, e a Reniva, então, é todo um processo para você conseguir mudas, livres de patógenos, né? Livres de doenças, e que pode você conseguir uma produtividade muito melhor e sana na lavoura, né? Você consegue melhor produtividade, melhor produção, produtividade, e com menos doenças, né? Então, você multiplica, a maneira de multiplicar é um pouco delicada, tem todo um protocolo, mas também nós já estamos em parcerias e levando essa Reniva para chegar no produtor na hora certa. Então, não adianta querer plantar a mandioca amanhã, você tem que preparar as mudas com meses de antecedência. Então, é isso que o Reniva também faz, né? E esse tipo de tecnologia é uma demanda do próprio produtor, né? É, são tecnologias sociais, nós trabalhamos com todos, como eu falei, né? Do extrativista ao agronegócio, mas essas estão dentro do âmbito das tecnologias sociais, né? Que são tecnologias desenvolvidas com as próprias comunidades e que possam trazer transformações para as suas vidas, né? Para o seu estado de desenvolvimento. Então, são muito baseadas na segurança alimentar, na saúde, no saneamento básico, na geração de renda, né? E a Embrapa, no Maranhão, como tem uma população expressiva, rural e de agricultores familiares, então ela também se preocupa muito com essas tecnologias sociais. Não só, nós também trabalhamos com melhoramento com a soja, trabalhamos com feijão, trabalhamos com várias, digamos, plantas, tecnologias, mas tem um leque de tecnologias sociais para atender o agricultor familiar interessado em melhorar o seu padrão de, não só de segurança alimentar, mas de renda também. Sim, inclusive também temos os sistemas integrados, né? Do que se trata os sistemas integrados? E a importância disso, né? Considerando essa questão da agropecuária, atividade agrícola no estado do Maranhão. Então, os sistemas integrados, sustentáveis, para mim, são os sistemas do futuro, do agora, porque ele requer, existem vários tipos, né? Já vou falar do sisteminha, mas isso significa que o uso da terra de maneira mais sustentável, deixar o solo coberto o ano inteiro, com rotação de cultura, com espaçamentos adequados, com cultivos adaptados. Então, o sistema de produção são sistemas que você, digamos assim, são mais sustentáveis, porque economiza solo, água, você não fica deixando o solo descoberto, perdendo carbono para a atmosfera, né? Então, esses sistemas são bastante promissores. Eu acho que o agricultor, ele sempre trabalhou um pouco dessa forma, né? O agricultor familiar, ele nunca tem só uma cultura, ele tem uma diversidade de culturas até no próprio quintal, não é verdade? Mas o que nós fazemos é organizar esses sistemas em espaçamentos adequados, com cultivares mais resistentes ou mais tolerantes a isso ou aquilo, né? Seja o período climático, as chuvas, seja insetos, a pragas. Então, nesse âmbito, nós trabalhamos muito com dois sistemas, ou três sistemas, eu poderia falar. Existe o Sisteminha, existe o ILPF, que é a Integração Lavoura-Pecuária ou Lavoura-Pecuária e Floresta, e existe o CRIAF também, que é um sistema rotacionado para a agricultura familiar. Ou seja, os sistemas integrados, eles não são só para o grande produtor, que tem o gado lá no meio, que é o mais conhecido, né? Você planta a soja, o milho, vai entrar o gado, vai entrar o feijão, vai entrar uma árvore. Esse é um. Mas você pode ter isso com pequenos animais, você pode ter isso sem animais, só com as culturas. E nós estamos trabalhando muito isso. Os agricultores ficam muito contentes, nós fazemos muitos dias de campo, né? Unidades de referência tecnológica, capacitação de multiplicadores. E nesse sistema eles voltam para casa, para as suas comunidades, dizendo, olha, nós também podemos. Não é só o grande produtor que pode fazer um ILP, um ILPF. Nós podemos fazer o CRIAF, né? Qualquer sistema integrado, rotacionado. E existe o Sisteminha, que foi a menina dos olhos, né, do início dessa unidade no Maranhão. É o Sisteminha desenvolvido pela Embrapa Meio Norte, mas que ganhou grande expansão, extensão e importância no Maranhão. O Sisteminha é um sistema integrado, como eu falei antes. Ele tem no centro dele uma criação de peixes, um pequeno tanque de peixes. E imagina que esse tanque de peixes, os peixes se alimentam, esse alimento tem nutrientes, esses nutrientes vão para a água. Essa água é reutilizada para molhar as verduras que ficam no entorno. Você pode ter também a criação da galinha caipira, ou seja, para vender a galinha caipira, que é muito, digamos, todo mundo gosta no Maranhão, é tradição também, né? Ou para vender os ovos, né? Você pode ter nesse sistema. Então, existe um sistema só para a galinha caipira, que é o Procap, mas você pode ter ali uma ou duas poedeiras também para ter os ovos. E para ter esse sistema, tudo que é resto dessa cultura vai para uma compostagem, ou vai para as minhocas, né, para transformar em humus. Então, é um sistema autossustentável e que tem transformado a vida dos produtores, dos que têm, digamos, feito isso. Ele é feito com materiais do próprio local, com coisas bastante rústicas. Eu acho que a única coisa que compra mais, assim, evidentemente, os alevinos dos peixes, né? Mais um plástico para fazer o primeiro tanque. Então, é tudo muito sustentável. Você faz um sistema, mas esse sistema é muito para a segurança alimentar. A renda é mais do excedente. Por exemplo, tem algumas pessoas que focaram na produção de ovos caipira. E aí, sim, eles têm um excedente que gera uma boa renda por mês, né? Existe o CRIAF, é mais para agricultores. Assim, o arroz, o feijão, às vezes, consorciado até com babassu. Então, a gente está fazendo uns experimentos, a pesquisa também. A pesquisa está continuando. Enquanto isso, nós vamos levando o leque de tecnologias. E o ILPF, eu já falei, né? Que nós temos grandes produtores fazendo ILPF no sul do Maranhão. Hoje, segundo a estatística do IBGE, já temos cerca de um milhão de hectares com integração lavoura-pecuária. Mais frequente do que lavoura-pecuária floresta. Então, eu acho que é uma coisa muito, é um sistema bastante promissor para o Maranhão. E há muito interesse já dos produtores médio, grandes. Mas os pequenos, eles têm o CRIAF, né? Que eles podem fazer a roça deles de maneira mais integrada, rotacionada, com espaçamentos adequados. Lourdes, agora para finalizarmos, né? Qual a importância do arranjo institucional nesse processo todo, né? Das parcerias. Essa pergunta também é muito importante, porque a Embrapa não poderia trabalhar sem as parcerias. E no Maranhão, essa situação é crucial, né? Porque nossa equipe é pequena, nós somos só 50 pessoas, 15 pesquisadores. E no meio desses 15 pesquisadores, nós temos aqui 7, 8, 10 pessoas para transferência de tecnologias. Então, temos muito pouco. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos com a Secretaria de Agricultura Familiar, né? Que é a SAF, o sistema SAF. Porque eles têm também a parte de extensão rural. Então, a extensão rural não é a Embrapa que faz. Toda a pesquisa para chegar ao produtor precisa da extensão rural. Então, no caso, isso é feito pelo Estado ou pelos municípios. Então, todo esse alcance, nós só conseguimos essa capilaridade com a ajuda, com a participação dos parceiros. A outra forma é que nós fazemos muito capacitação. Capacitação de multiplicadores. Então, nós vamos capacitar os técnicos da Agerp, os técnicos da SAF, da Sagrima, às vezes da própria prefeitura, né? Nesses sistemas que nós trabalhamos. Nós sempre trabalhamos com unidades de referências tecnológicas, né? Você mostra para o produtor. Só falar não basta. Ele tem que olhar, ele tem que ver que está dando certo para ele poder adotar. Tá certo, Lourdes. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa. Parabéns pelo trabalho que está sendo realizado no Estado e sucesso, né? E vamos torcer para o desenvolvimento do Estado. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto